Começou hoje o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Neste ano, a declaração poderá ser feita também via tablet e celular. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia, do Ministério da Fazenda, tem outras informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilay. A expectativa é que 27 milhões de declarações sejam entregues à Receita Federal. Neste ano, um milhão a mais do que no ano passado. E a largada foi dada hoje, como você acabou de dizer. Quem vai conversar um pouco com a gente, tirar dúvidas de pessoas que se manifestaram pelas redes sociais, é o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir. Boa noite, Supervisor. Antes de apresentarmos as perguntas às pessoas pelas redes sociais, eu gostaria que o senhor atualizasse a gente quantas declarações foram entregues hoje para a Receita até as 5 horas da tarde. Até as 17 horas, a Receita recebeu 278 mil declarações. Mas este número deve crescer até o final da noite, superando, inclusive, os anos anteriores. Quem que é obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda relativo ao ano passado? Bom, está obrigado a entregar a declaração até 30 de abril. Quem recebeu, em 2013, como rendimento tributável, acima de R$ 25.760,70. Também está obrigado quem teve rendimentos isentos acima de R$ 40 mil. Ainda, se não se enquadrar nessa situação, ficam obrigados aqueles que têm aplicações financeiras e imóveis em 31 de dezembro de 2013, de valor superior a R$ 300 mil. E quais são as novidades deste ano? Neste ano, as principais novidades, primeiro, a declaração pré-preenchida, que é o primeiro ano que a Receita está apresentando e que atinge, ou está disponível apenas para aqueles que têm certificado digital. Eles se dirigem à página da Receita, no ECAC, é o atendimento virtual, e lá, informando os dados do seu certificado, eles terão acesso a esse arquivo que baixarão no programa da Receita Federal. Para aqueles que têm poucas informações a acrescentar, a declaração está praticamente pré-preenchida. Mas aconselhamos uma revisão total desses dados, até porque pode estar faltando alguma informação de fontes que ainda não apresentaram a Receita Federal. Algumas empresas acabam atrasando a entrega da DIRF e, com isso, o contribuinte pode, se não revisar, entregar essa declaração, que chamamos de pré-preenchida, com erros e depois acabar ficando na malha. Agora eu ia fazer umas perguntinhas relativas às pessoas que se manifestaram pelas redes sociais. O Will Montenegro, de Belém do Pará, diz que no fim do ano passado ele foi roubado e no seu computador, que foi roubado, tinha o programa de declaração, tinha as declarações que ele fez nos anos anteriores e a do ano passado com o número do recibo. Ele pergunta o seguinte, como que ele pode recuperar o número do recibo da declaração que estava nesse computador que foi roubado no fim do ano passado? É, infelizmente, o número da declaração funciona como uma senha. Ele não pode pegar assim por telefone, ele precisa se dirigir à Receita Federal, se identificando. Mas ele pode entregar a declaração também, a gente não aconselha que entregue, mas na eventualidade de ele não tiver tempo disponível, vai a Receita entregar sem o número do recibo. Outra pessoa que se manifestou pelas redes sociais foi a Lorena Rocha, aqui de Brasília. Ela pergunta o seguinte, como que ela pode apresentar na declaração desse ano doações que ela fez a instituições de caridade no ano passado? Bom, essas doações a instituições de caridade, elas não são dedutíveis do imposto de renda. As doações a título de incentivo, que são dedutíveis do imposto de renda, especialmente agora na declaração, só temos, porque as doações são feitas até 31 de dezembro, e para o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela poderá optar por essa doação até 3% do imposto no momento de fazer a declaração e pagar esse valor correspondente até 30 de abril, só nesse caso, só para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito obrigado pela entrevista. Lembrando que as declarações relativas a 2013 podem ser entregues até 30 de abril deste ano. Quem quiser mais informações, pode buscar na página da Receita Federal na internet, que é www.receita.fazenda.gov.br Voltamos com você no estúdio, Adilei.